E aí pessoal, meu nome é Alisson Rodrigues, estou aqui com o grande amigo Xarel Boutier e vim aqui botar a mão desse violão novo dele aqui, acabou de sair do forno é um prazer estar pegando a primeira mão, o violão ainda está afinando e bastante impressionado estar com todos os detalhes, todo o cuidado com cada parte do violão os acabamentos bem legais, tudo feito aqui com muito cuidado e uma baita sonoridade, um violão com bastante grave, um som bem encorpado os harmônicos bem na cara, como a gente diz não sou um grande violonista, mas tenho um pouco de conhecimento aí com alguns instrumentos que já tive em mãos e tal posso afirmar que aqui é um baita violão, e faça o seu ação Obrigado.